A LaPoste surgiu através da LaPoste B2Air, que começou como uma marca de biquínis. Num certo dia, no verão, eu conheci a Camila, que se tornou minha sócia hoje, e a gente criou juntas a LaPoste Leather, que é uma outra marca nossa de vestuário em coures. E a partir disso surgiu a LaPoste Store. A LaPoste é mais uma atitude, um estado de espírito, é mais um jeito de ser, uma mulher confiante, disposta a inovar, sem medo de avistar. Hoje a LaPoste, além de uma loja, é um espaço diferenciado pelo nosso formato. Nós reunimos aqui hoje 28 marcas entre vestuário e acessórios. Também temos decoração, design no mesmo ambiente. Gostaríamos de convidá-los para conhecer a LaPoste. Esperamos vocês para conhecer esse conceito inovador em Porto Alegre.